Meninas, tudo bom? Bom dia, eu tô aqui pra mostrar pra vocês 5 produtos que a gente tá usando produtos e brinquedos e que a gente tá usando e que a gente tá gostando bastante vou começar primeiro mostrando esse brinquedinho aqui da Fishing Price que ele é levanta a alavanquinha, mostra o tapinho passarinho e a joaninha e ele ainda tem um abuzinho então esse brinquedinho a Isabela tem gostado bastante eu brinco com ela então esse é um brinquedinho que ela tá usando muito agora meu, que eu tô usando bastante esse perfume moderador ele é meio doce eu adoro ele, acho ele muito cheiroso e esse é um dos produtinhos que eu tô adorando outro meu que eu tô gostando é esse sabonete desculpa, esse esfoliante corporal eu uso pra esfoliar o rosto tanto o corpo quanto o rosto eu adoro ele, sem falar que a embalagem dele é muito bonita a Isabela tá usando agora eu deixei um pouquinho do perfume mamãe bebê de lado ela tá usando esse perfume aqui da Petite que é da Avon ele é muito cheirosinho esse rosinho aqui eu gostei bastante e é um perfume que ela tá usando bastante como vocês podem ver já tá na metade e ele é um perfume barato e bom outra coisa que a Isabela tá usando que eu peguei pra usar esse mês é esse sabonete líquido aqui da Granado eu não usava ele muito porque eu não gostava muito do cheiro mas com o passar do tempo eu fui gostando dele e esse mês eu tô usando muito ele já tá quase no final compraria de novo é um sabonete muito cheirosinho e ele rende bastante ele tem esse sistema aqui que é ótimo às vezes eu me enrolo um pouquinho com a abertura mas ele é muito bom então é isso aí meninas esses são os produtinhos que a gente tá usando no momento são os favoritos podemos dizer assim espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau tchau